Caras munícipes, caros munícipes, amigas e amigos. Começo esta minha breve comunicação recuperando a ideia final que vos transmiti na última conversa que aqui tivemos a propósito de todos os esforços que juntos temos feito para impedir a progressão de um poderoso inimigo que se atravessou no nosso caminho comum. O inimigo que nos desregula a vida, que nos traz incerteza e ansiedade. Dizia-vos há pouco mais de duas semanas que o importante era que nos mantivéssemos unidos na luta contra o vírus. Na certeza sempre confirmada ao longo da história da humanidade de que depois da tempestade vem a imunança. E virá com toda a certeza. Hoje, passados todos estes dias, posso confirmar que a união em torno deste designio continua bem vigorosa e pode estar a produzir bons frutos. Continuamos juntos a tudo fazer para vencer esta ameaça. Todos temos demonstrado invulgar capacidade de, cumprindo regras difíceis e inéditas, resistir unidos e seguros a esta ameaça global. Estas são regras que se vão apertar nos últimos dias. Regras que, repito, todos, sem exceção, temos de cumprir. Regras que todos temos de ajudar a fazer cumprir, mas sem nunca desrespeitar os outros. Na Câmara Municipal temos feito trabalho dia e noite para garantir a proteção de todos e de todas. Diariamente há um enorme contingente de trabalhadores da Câmara Municipal que asseguram tarefas que fazem com que a cidade e o Conselho funcionem. Falvo-vos daqueles que, na posse e na nossa proteção civil e nos bombeiros, sapadores e voluntários, acompanham mais de perto esta situação. Daqueles que, nas ruas, continuam a limpar e a recolher o lixo. Daqueles que conduzem as viaturas onde são transportados estes resíduos. Daqueles que asseguram uma infinidade de tarefas, administrativas e outras, para que a autarquia continue a prestar o melhor possível os mesmos serviços públicos. Falvo-vos ainda dos que, mesmo de casa, em teletrabalho, asseguram que tudo continua em movimento. Falvo-vos do incansável trabalho das pessoas e das nossas juntas de freguesia e da disponibilidade de dezenas de voluntários que andam no terreno a dar apoio a quem mais precisa. São estas as pessoas que dedicam o seu tempo e arriscam a sua vida para ajudar os outros. Gestos destes provocam ou provam a nobreza e cidadania dos nossos munícipes. Realçar também o singular trabalho do grupo de voluntariado das Custureiras de Setúbal, como já são conhecidas em todo o país, e que continuam a confeccionar centenas de peças de equipamento de proteção para o Hospital de Setúbal. Já são 57, começaram com 3, as Custureiras que se voluntariaram, representando bem a dedicação e entrega para uma causa tão nobre. Mas também vos falo daqueles que nos estabelecimentos comerciais garantem que continuemos a ter acessos a bens alimentares e de inegável importância de quem os produz e de quem os transporta. Falvo-vos também dos que em estabelecimentos de restauração quiseram adaptar-se a esta fase transitória das nossas vidas, dos que nos seus postos de trabalho em muitos setores fazem com que o país não pare. Falvo-vos, claro, dos que em lares de idosos, na Cruz Vermelha, nos hospitais, nos centros de saúde, continuam a zelar por nós, por todos nós. A todos eles envio a minha saudação. Uma saudação que, estou certa, é também de todos os tobalenses e azeitunenses, gratos pelo incansável e arriscado labor destes trabalhadores e trabalhadoras. Interpretando o largo consenso existente no que respeita a absoluta necessidade de adotar novas e mais rigorosas medidas de contenção do vírus e distanciamento social, decidimos, neste período de Páscoa, em que há mais tempo para andar na rua e conviver, impor restrições à circulação pedonal, de bicicletas e de automóveis em zonas de grande afluência. Será, em breve, aberto um novo centro de testes ao Covid-19, na Escola dos Arcos, após ponderação e consenso entre as autoridades de saúde e a autarquia, gerado a partir da necessidade de encontrar instalações com determinadas características. Além disto, estamos também a preparar com as autoridades de saúde a abertura de um hospital de retaguarda. Somos uma comunidade forte, resiliente, capaz e orgulhosa do nosso passado e, ainda mais, do nosso futuro. Aqui continuaremos fortes, capazes e orgulhosos da nossa condição de setubalenses e azeitunenses. Continuaremos porque, juntos, saberemos cumprir as regras que nos defendem desta pandemia, porque saberemos prevalecer face ao inimigo que todos sabemos vamos vencer. Desejo-vos uma Santa Páscoa e, por favor, mantenham-se em casa. Este é, por estes dias, o local mais seguro do mundo, do seu mundo. Proteja-se. Fique em casa. Fique em casa. Obrigado.